É do Brian Stinger, diretor do X-Men. É do Brian Stinger, isso aí. Tem o Kevin... Kevin Spacey. Kevin Spacey, né? Kevin Spacey, a gente não vem em 95. Uma atuação absurda. Esse cara era muito bom atuando. Era muito bom. Era muito bom. Cara, isso é triste, né, mano? É triste? Por que o cara vai fazer merda, né? Puta, o cara é excelente. Vai pegar no pipi dos outros, né, velho? Cara, ele é muito... Cara, vai pegar no pipi... Bota a mão no bolso! Bota a mão no bolso, esse cara. Cara, pega no pipi fora dali. Paga, não, paga. Paga, né? Paga, né? Cara, tem dinheiro pra pagar. Tu pode pegar centenas de pipis todas as noites, cara, porque tu vai pegar o do cara que tá na p*** do estúdio, velho. É, porque é um criminoso. Estragou até a série lá, o House of Cards, né, cara? Cara, o final de House of Cards. Não, nem assisti, me falaram tão mal que a última temporada eu nem vi. Morreu, né?